Hoje em dia, nem todos os apartamentos em casa tem uma área de serviço grande E aí é que vem um probleminha, onde colocar roupa para secar Mas já existe a solução Passando na frente dessa loja, eu parei para dar uma olhadinha Varaz pessoal, esses aqui a gente já está acostumado a ver, né? Eu tenho o dedo, o dedo pede, então fecha, é aqueles assim, ó Mas aí tem alguns que é o ideal para aquelas áreas de serviço pequenininha, né? Que não tem aparelho onde colocar, então olha o dedo pede A minha vida tem esse, né? Mas aí, esse daqui já é comum, esse de dedo, esse aqui do pé, né? Mas aí, olha, vamos dar uma olhadinha Eu já estou olhando e o meu filho já está acumulando uma perda E pelo que eu estou sabendo, é pequenininha, marido de serviço dele, né? Então, olha aqui, ó Vamos ver como funciona esse daqui, né? Assim, ó Que maravilha Colocou a roupa, secou, depois que ele quer E fica assim Fecha E fica, né? Novamente É... guardadinho, né? Então, como é que a gente faz aqui? Vou pegar aqui, pessoal, para mostrar aqui, ó Ó, simplesmente Eu aqui não sou o fazer Então, ó Que maravilha Né? Então Abriu, fechou E fica ali guardadinho, ó Secou, né? Então Aqui em cima Que é igualzinho, só que é na versão alumínio Ele desce, né? Então Tem a correntinha Ó Então, da cara da minha filha, né? Porque eu Quando Ia estender a roupa, fazia assim mesmo, né? Então Aí aqui, ó De acordo também com O número de De varais, né? Que você quer Então Beleza, pessoal Aí eu não tinha Vindo nessa loja aqui, né? Estão passando Eu já estou Antecipando Para passar com o meu filho, né? Aí, olha Para secar Tanto roupa No banheiro, né? Não é, Vini? No banheiro? Isso, no banheiro Para colocar a toalha Aí tem fiozinho Mas aí precisa Da tomada minha loja Né? Então Tem esse modelo Tem esse modelo aqui, ó Então Gostei Maravilha O meu É em alumínio, né? Mas tem aí Na versãozinha preta Aqui, ó Tem nessas cores Vinho Ó Tem o bronze Né? Aí Branquinho Ó Aí vai de acordo Com o gosto Do nome, né? Do apê E daí roupa Vai pendurado Então Prequinho Aí tem essas coisinhas Aqui também, ó Para pendurado Meia, né? Roupa íntima Maravilha Aí isso daqui Eu já tinha visto Em revistas, né? Mas Nunca tinha chegado Perto assim, ó Que é aquele tamanho Que você guarda Né? Então Especialmente assim Aquelas áreas de serviços Pequenininhas Então Vamos ver aqui, ó Vamos ver Como é que funciona Esse daqui, ó Ó Puxa Ó Encaixou Guardou Ó Maravilha Né? Abriu Como é que é assim, ó Abriu Puxou Ó Secou Tirou a roupa seca Depois guardou Né? Maravilha Tá? Tá melhor Com o tamanho Né? Dois tamanhos Pequenininho Tem ele Isso aqui é um metro e pouco, né? É Isso aqui é um metro e quatro Um metro e quatro Não? A mesma coisa Só que na versão branquinha, olha Aí puxa O fiozinho Ó Fica maravilhosa E ó Ó Secou Né? Retirou o guardou Fica a casa arrumadinha A cozinha Né? Agora estou vendo uma maçaneta Aqui Vai descendo, é? É Vamos lá, pessoal Vamos ver Está aqui Eu ainda não tenho a lixo Não, entendeu? E ó Vamos ver Subindo Ó Eu gostei mais desse Ó Principalmente para quem tem problema Aqui nos braços Né? Olha que maravilha Então ele já tem uma altura Certinha Que é ali onde fica, né? Aquela partezinha do fio E aí, olha Eu baixinha colocando a roupa Né? Sem dificuldades Aí, depois É só Subir, retornar Então Gostei desse Mais do que aquele outro Do ferrinho Que a minha filha tem Que a gente fica puxando Né? Então Adorei Ó Aqui, ó Pequenininhos também Eu estou precisando de um desse Assim, ó Pequenininho Para colocar meus panos De prato Né? Com aquela misturada Vou parar Que a gente bota junto O pano de prato Então, pra ter só um E pano de prato Aí, uma coisa que eu estava procurando Para o meu Local de roupa Né? Aqui, ó É isso aqui, ó Como é o meu nome? Isso é Para colocar Cabineiro, pessoal Eu estava procurando Só que aí Eu vim nessa loja agora Né? Já comprei Já fiz uma adaptação Lá no meu close Né? Mas eles estão aqui Que eu estava procurando Para colocar minhas pulsas Né? Então, cabineiro Também, ó Tirou Fechou Ó Fica guardadinho Exatamente Era um nichinho desse Agora eu já comprei O outro agora Não tem mais como Né? Colocar Mas Legal também Para Ou além de ser disso Ou então você vai adaptando Em qualquer outro local Né? Então Maravilha Aqui, ó E aquele localzinho Para colocar o ferro Para ficar organizado O ferro E aqui Vassoura Pronto, né? Quando é que é uma área de serviço Que vai ficar bagunçada A gente procura Está tudo organizado E principalmente Hoje em dia Com a falta de espaço Nos apartamentos E casas Né? Então Gostei São várias versões Né? Pretinho também Fica bem legal Ser padronizado Deixar tudo Né? Organizado Na cor Ou então Na versão Vinho Que eu já mostrei Né? Aquele bronze Ou Na versão Que é esse padrão Aluminio Né? Não gostei Então Está aprovado E é uma dica Que eu estou dando E é uma dica Que eu vou passar Com meu filho Já que ele vai Eu tenho certeza Que ele já mostrou Que a área de serviço Deve É pequenininha E agora E agora ele não vai ter Mais problema Para pinturar a roupa Né? Principalmente Isso aqui Ó Quando eu mostrar Vai ficar uma Pãozinha Pó organizada Isso aqui A gente pode colocar Até no banheirinho Aquele banheiro De funcionário Que não é usado Né? Então Até na parte do chuveiro Você coloca ali Secou a roupa Tira Fecha Fica tudo organizado Então Como Eu gosto de falar Adorei Né? Então deixando aqui A loja Com essa dica Já peguei aqui O papelzinho Que eu vou passar Para o filhão Aqui ó É A dica da mamãe Então pessoal É isso aí Deixando Aqui a loja Né? Olhando mais Quer ter um cestinho Né? O cestinho é vendido Ou é só para decorar? Vendido Vendido também, né? Então um cestinho A loja tem que ser escolhida Mas o importante Isso aqui ó Que vai quebrar o galho E muita gente Como sabe Aí fica aquela Cozinha Com alho de serviço Tudo junto E misturado A comida Cozinhando O cheiro Saindo Pegando Na roupa Né? Agora já tem ó A solução Varais De vários Mondeiros Para ajuda De casa Sofreio Do serviço Pequenininhas Né? Que as construtoras Fazem hoje em dia Então Deixando aqui A loja pessoal Com essa dica Que eu vou levar Para o filhão E aproveitando Mostrando para vocês O que é que a gente Tem de novo E moderno Para nossas áreas De serviço Os varais Então fica por aqui Com essa dica zinha Top